O candidato está em segundo lugar nas pesquisas. O candidato está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Deve aqui falar com a imprensa neste momento, chegando aqui na escola para fazer sua votação. O candidato Davi Almeida aqui na escola Antônio Lucena Bittencourt. O candidato está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Davi Almeida acaba de chegar aqui na escola estadual Antônio Lucena Bittencourt. Ele mora aqui perto, veio correndo com essa perspectiva de atleta, que ele vem reforçando sua ideia de corredor. Nós vamos tentar falar com ele aqui. Obrigado. 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 Vamos acompanhar aqui a chegada do candidato Davi Almeida, do Avante, que está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Ele veio caminhando porque mora aqui perto do colégio Antônio Lucena, no Morro da Liberdade. Hoje nós vamos aguardar sua entrada, que ele possa dar uma coletiva de imprensa aqui para nós, todos da imprensa que estamos aguardando. O candidato Davi Almeida, do Avante, aqui candidato, aqui candidato, aqui no meio candidato. Veja bem, o próximo prefeito precisa ser um prefeito trabalhador, um prefeito que seja eficiente. A minha meta, a minha missão como candidato a prefeito é tornar os serviços públicos mais eficientes. O problema da administração pública nunca foi a receita. Manaus já arrecadou nos dez primeiros meses mais de 1 bilhão 350 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado. Nós precisamos fazer com que esses recursos cheguem na população de forma de serviços, serviços eficientes. A minha meta, se caso eleite, se caso passe ao segundo turno, e eu estou lutando para isso, é fazer com que Manaus tenha melhores serviços públicos. Implementar no poder público as ações de governança da iniciativa privada, no que se refere à gestão, eficiência, êxito, cobrança, resultados, metas e fiscalizações. Fazer com que os serviços públicos funcionem. Candidato, se caso chegar ao segundo turno, como é que está? Eu vou acompanhar por ação aqui mesmo, eu tenho minha casa, o meu escritório é aqui. Eu não moro aqui mais no morro, mas aqui eu estou todo dia, é onde eu trabalho, aqui é o meu local de trabalho. Eu estou aqui todo dia e a partir das 17 horas nós vamos estar aqui na rua José Chevalier, número 8, aqui no Morro da Liberdade. Você vai dar uma homenagem à sua esposa na sua camisa? É, eu estou com uma camisa aqui, até que vocês... Eu, na eleição passada, eu vim com a minha esposa votar e nós saímos direto dessa escola para ir para o hospital. Ela já não está mais aqui entre a gente, mas eu queria prestar essa homenagem a ela. Davi, se caso chegar ao segundo turno, qual vai ser a estratégia a partir de hoje? Olha, eu quero passar para o segundo turno. A minha meta agora é passar para o segundo turno. E aí, a partir da apuração, nós temos aí um planejamento. Eu tenho assim, eu trabalho assim, planejamento, estratégia e execução. Eu fiz um planejamento para a campanha, montei uma estratégia e agora eu fui para a execução. E eu acredito que a execução finaliza no primeiro turno no dia de hoje. Eu acredito que a gente possa passar para o segundo turno com respeito a todos os candidatos. E aí sim, nós temos muito a apresentar para Manaus. A partir de amanhã eu chamo vocês e mostro tudo que a gente tem de planejamento, estratégia e execução. Uma mensagem para os eleitores, Davi. Esperança. Esperança. Esperança de viver numa cidade melhor. Eu vou falar para todos vocês, vocês informam a todos. Vocês informam a todos. Olha só, a você que me acompanha em todos os portais, em todas as redes que estão aqui, acreditem, Manaus pode ser uma cidade melhor para se viver. Vocês vão ver que em um ano de administração, Manaus já será diferente, já será melhor. Eu provei isso em quatro meses como governador. Perguntem para os policiais, perguntem para os professores se alguém foi melhor para eles do que eu. Sabe por que eu faço isso? Porque é o dever de todo o gestor público, de todo homem público, fazer o bem para a sociedade. Manaus vai ser uma cidade melhor para se viver. Manaus, eu te peço uma oportunidade de cuidar de ti. Eu peço uma oportunidade de cuidar de Manaus. É para isso que eu sou candidato a prefeito. E, Davi, qual é a motivação dessa caminhada de sucesso? A motivação é o poder servir ao povo. É poder realizar sonhos. É poder transformar vidas. É isso que nós estamos trabalhando. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Davi. Vai votar. O candidato Davi Almeida acaba de chegar aqui na votação. Vai agora fazer a sua votação aqui no Colégio Antônio Lucena. Agora aqui acompanhando os eleitores, cumprimentando o eleitorado. Falou aqui com a imprensa, disse que está focado em conseguir ir para o segundo turno. E que está pensando aí ainda nas estratégias para este segundo momento. Ele que mora aqui próximo da escola, veio caminhando para o local de votação, fazendo uma homenagem aí para a sua esposa na blusa, com o seu número. Pelo meu avô, pelo meu pai, pela minha mãe, quando chegaram aqui nessa comunidade. E para quem entrou numa eleição, numa política, numa campanha política para entregar Santinho há 24 anos atrás, para mim é um salto muito grande, é uma honra muito grande. Eu entrei para dirigir um carro, entregar Santinho em cartaz. Hoje eu estou aqui para exatamente colocar meus serviços à disposição dessa cidade para fazer dela uma cidade melhor. E eu chego nesse momento muito alegre, com chances de ir para o segundo turno. Exato. O senhor acha que o Amazonino Mendes, que é o preferido aí, em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, está ao seu nível para o segundo turno? Veja bem, o resultado a gente vai saber mais tarde, né? Eu espero ir para o segundo turno. Eu espero ir com o Amazonino. Eu espero ir com o Amazonino, com todo o respeito a ele, né? Sem ataques. Eu quero discutir com ele as ideias e propostas, o que nós podemos fazer por Manaus daqui para frente. Esquecer para trás. Quem já fez, já fez. Então, é uma nova Manaus que nós estamos... Eu quero saber quem tem condições, quem tem planos, projetos para melhorar a saúde, a segurança, a educação, o transporte, o lazer, a habitação, a regularização fundiária, a cultura. É daqui para frente que nós temos que discutir. Esquecer o passado. Não, quem fez lá atrás, esquece. Manaus precisa de alguém que se preocupe com ela daqui para frente. E é isso que eu quero discutir no segundo turno, se caso eu seja... a população assim entender. Acompanhando aqui, então, Davi Almeida disse que quer ir para o segundo turno com o candidato Amazonino Mendes. Os dois estão aí nas primeiras posições na pesquisa eleitoral. Ele disse que quer, a partir de agora, então, discutir o futuro de Manaus, né? Nós vamos acompanhar, é claro, toda a apuração. Ele está indo agora votar. Nós vamos acompanhar também a finalização. Esperar aqui ele sair para ver se fala mais alguma coisa. E, é claro, vocês acompanham aqui no site Amazonas Atual o seu jornal online. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.